Despesa com educação Despesa com educação são dedutíveis até o limite de R$ 3.091,35 para a declaração de 2013. Este limite é individual. Exemplo, se você tiver mais de um dependente, um estiver acima do limite e o outro abaixo, o que pagou mais do limite deduz o limite e o outro paga ou deduz o efetivamente pago.